Promoção do Caíto não para, eu tô com o Gilson aqui, que é a linha de planejado, tá com uma ótima oferta, um prazo de pagamento muito legal, não é verdade Gilson? É isso aí Caíto, nós estamos com uma parceria com a Caixa Econômica Federal, você que quer imobiliar sua casa toda e pagar uma prestação pequenininha por mês, vem aqui conversar com a gente, que a gente faz todo o processo com o ConstruCard, ImóveisCard da Caixa Econômica Caíto. O nosso endereço é Rueló e Silva, Centro de Tijucas, telefone para contato 3263-6008. Gente, vem, vem que eu, o Gilson, garantimos o melhor negócio. Uma empresa de Tijucas está sendo investigada pela Polícia Civil por prática de receptação de tecidos desviados de uma empresa de Criciúma, dona de uma grife conhecida nacionalmente. Nós recebemos uma denúncia aqui, num determinado comércio aqui de Tijucas, estaria ocorrendo a venda de alguns produtos que teriam sido desviados dessa empresa que se localiza em Criciúma. Então, diante dessa denúncia, nos deslocamos até o local, até esse comércio, onde constatamos realmente que os produtos lá vendidos tinham sido desviados dessa empresa localizada em Criciúma. A princípio, nós tipificamos aí o crime como receptação qualificada, né? Uma vez que os produtos adquiridos estavam sendo expostos à venda. E nós vamos relatar esse inquérito policial, encaminhar para o fórum. Caso o Ministério Público entenda cabível, vai oferecer a denúncia. E caso a sentença seja procedente, a pena, salvo engano, varia de três a oito anos. O delegado, Pedro Henrique Mendes, preferiu não divulgar os nomes das empresas envolvidas no escândalo para não atrapalhar as investigações. Agora, no presente momento, eu acho que não é interessante divulgar, porque pode atrapalhar as investigações. Mas foi amplamente... a cidade, eu acho que sabe isso, por Tijuca ser uma cidade pequena, mas as notícias correm perante a população. Então, eu não vou dar nome às partes envolvidas, mas a investigação está terminando já. E provavelmente as pessoas que estavam vendendo esses produtos, provavelmente serão indiciadas. Eu acredito que semana que vem a gente já terminar essa investigação. E aqui em Tijucas vai ficar restrito ao crime de receptação. Já o desvio dessas cargas, como estão ocorrendo na empresa que se localiza em Criciúma, cópia do procedimento vai ser enviada para lá e lá eles vão dar continuidade às investigações. Tchau, tchau.